Bom dia, alunos e alunas do Camil. Essa é a nossa aula de revisão para a A2. Então, os tópicos que iremos abordar na prova são aqueles que irão aparecer na avaliação. Uma avaliação que é objetiva e que segue o modelo dos concursos. O que eu gostaria que vocês tivessem em mente é o seguinte. O fórum está aberto e é um canal para tirada de dúvidas. Aproveitem esse canal. Esses slides, que são esquemáticos, não tem nada de efetivamente novo neles, estarão disponíveis para vocês dentro do bloco da aula. Então, vamos lá. Revolução Industrial. O que vocês precisam lembrar para a prova? Primeira coisa, quando a gente fala de antecedentes da Revolução Industrial, nós temos que lembrar da Revolução Puritana. Precisa saber detalhes dela? Guerra do Rei do Parlamento? Não. Mas que, ao assumir o poder, Cromwell e o grupo que se fazia representar no parlamento deu andamento a uma série de reformas, como, por exemplo, os cercamentos dos campos, que vão confiscar direitos tradicionais dos trabalhadores, provocando ou acelerando, melhor dizendo, o êxodo rural. Então, mais gente vai para a cidade e, ao mesmo tempo, você tem o desenvolvimento de um campo cada vez mais mercantilizado. Então, quando eu falei da Revolução Agrícola, nós vamos ter, por exemplo, inovações técnicas no campo, que vão possibilitar melhoria no plantio, aumento da produção, seleção, por exemplo, de sementes e de animais. E vamos também ter a introdução da rotação de culturas de quatro campos, que era diferente da praticada, ela permitia uma produtividade maior. Então, acabou a Revolução Puritana, houve a restauração parlamentar. Esse parlamento, ele vai atuar para acelerar o quê? O fim de qualquer legislação feudal que pudessem travar o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo não existe ainda, ele está em desenvolvimento. Então, os ganhos comerciais, nós estamos no período do mercantilismo. Nós vamos ter, por exemplo, leis que são leis protecionistas, proibindo a importação de produtos que pudessem, eventualmente competir com produtos ingleses, especialmente têxteis. Nós vamos ter o acordo de Mituin com Portugal, que é um acordo importante, por quê? Porque vai garantir para os produtos ingleses um mercado privilegiado, que não é só o mercado português, mas o mercado das colônias portuguesas também, como o Brasil. Nós vamos ter, com o êxodo rural, a formação de um exército industrial de reserva. O que é isso? Gente que vive em situação muito precária, que vive muitas vezes de biscates, de bicos, trabalha nas chamadas workhouses, que eram grandes oficinas patrocinadas pelo Estado inglês, ou por grandes senhores em que os pobres ficavam lá e aprendiam a trabalhar, tinham seu... E também ficavam hospedados e tinham a sua mão de obra apropriada. Então, eram pessoas em péssimas condições de vida, que quando começa a Revolução Industrial, elas estão disponíveis para trabalhar por salários muito baixos, o que garante a lucratividade das primeiras indústrias. E nós vamos ter a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor vai possibilitar, e ali está a grande inovação, o desenvolvimento do tear a vapor. Qual é a matéria-prima dessa primeira Revolução Industrial? É o carvão, a Inglaterra rica em jazidas de carvão. É o ferro, porque a indústria metalúrgica, a metalurgia também se desenvolve. E o século XVIII, especialmente, é um século de várias guerras para a Inglaterra. E o algodão. O algodão é produzido na Inglaterra? Não, ele vem das colônias. E os tecidos também são produzidos em outros textos, por exemplo, como a lã. E a lã é produzida na Inglaterra. Muito bem. Quem é que vai levar adiante essa primeira fase da Revolução Industrial? É a burguesia. A burguesia, com seus capitais, para montar uma fábrica nesse momento, você não precisava de grandes capitais. Ela vai impulsionar essa primeira fase da Revolução. Então, você dificilmente vai ter alguém que seja dono de muitas fábricas. Normalmente, era um burguês que era dono de uma fábrica, duas fábricas, tinha outros empreendimentos. Mas você não vai ter grandes conglomerados. Isso a gente só vai ver lá na Segunda Revolução Industrial, que é a partir de 1850. Bem, e com a invenção do tear a vapor e a utilização dessa máquina dentro da indústria, você vai ter o quê? Uma aceleração da produção. Você pode produzir mais, você pode produzir melhor, mas antes disso, você já tinha a Revolução Industrial em andamento. E vocês têm que lembrar do Adam Smith, que vai falar o quê? Da divisão social do trabalho. Então, uma discussão grande, durante um tempo, entre aqueles que estudavam as origens do capitalismo, se foi a máquina que fez a Revolução Industrial acontecer, ou se foi essa mudança na forma de trabalhar, essa partição das tarefas. A professora que está dando aula para vocês, fica com a partição das tarefas. Você primeiro muda a forma como as pessoas trabalham, tira do operário o controle de toda a produção, e, obviamente, você depois modifica ainda mais essa produção com a máquina. Mas vamos lá. Êxodo rural. O êxodo rural vai trazer uma série de transformações para a sociedade urbana. E aí é importante dizer, a primeira região da Inglaterra que vai se industrializar, não é, por exemplo, a capital, não é Londres, é o norte da Inglaterra. E você tem um contraste. O norte se industrializa e o sul permanece rural. Então, uma Inglaterra dividida entre norte e sul. Tem um livro que tem exatamente esse nome e que trata disso, um romance do século XIX. Mas vamos lá. Com o êxodo rural e as fábricas estão nas cidades, você vai ter que colocar esses trabalhadores para morarem perto do seu local de trabalho. Na forma anterior, normalmente, você morava perto. Às vezes, você trabalhava dentro da sua própria casa. A oficina estava dentro da sua própria casa. Mas agora, você vai criar uma série de bairros operários com moradias muito precárias, os chamados cortiços. Péssimas condições de higiene, muita gente amontoada, trabalhando longas jornadas, dividindo os mesmos cômodos, respirando o mesmo ar e ficando doente. E o agravamento dos problemas sociais. De que eu estou falando? Então, você tem, nessa primeira fase da Revolução Industrial e também no início da segunda, a ideia de que uma criança e uma mulher, elas podem trabalhar o mesmo que um homem. Mas, para efeito de pagamento de salário, elas recebem menos. Então, uma criança recebia, em média, um terço do salário de um homem. Uma mulher recebia, em média, metade, às vezes, menos do salário de um homem. Você vai ter uma grande quantidade de homens desempregados. Você vai ter crianças, quando elas ainda não podem estar na fábrica, meio soltas na rua, quem cuida dessas crianças. Você tem pessoas que vão, que no campo, uma geração atrás, duas gerações atrás, viviam muito mais, viviam muito melhor, comparativamente, e que agora se encontram em situações, por exemplo, que vão conduzir ao alcoolismo, vão fazer com que a violência nas cidades, ela aumente, seja a violência doméstica, seja a violência mesmo, os roubos, os assassinatos, o alcoolismo, etc. Por isso que é no século XIX que nasce uma ciência que estuda a sociedade. Ela vai estar, efetivamente, nascendo para ver essa sociedade se modificando e tentar discutir esses problemas, que é a sociologia. Muito bem. Nessa primeira fase da Revolução Industrial, nós temos pouca regulamentação estatal. Então, uma exploração máxima da mão de obra, jornadas de 14 horas, 16 horas, e o Estado, ele interfere praticamente nada. As interferências estatais, elas vão ganhar corpo, principalmente, na segunda metade do século XIX. O primeiro movimento de resistência dentro do processo de Revolução Industrial é o ludismo. Então, o ludita, ele identifica como seu grande inimigo a máquina. São os que quebram máquinas. Então, eles estão barganhando melhores condições salariais, direito de voto. Não. Isso é com os cartistas, por exemplo. Os cartistas que vão escrever a carta do povo movimento que vai durar mais de uma década na Inglaterra, eles querem direito de voto para os operários, eles querem proibição do trabalho das mulheres e das crianças em determinados ambientes ou à noite, nas fábricas, para que os homens possam ter seus empregos assegurados, para manter uma estrutura familiar mais estável. Os cartistas, eles já veem a ideia, já têm a ideia da necessidade da transformação da sociedade para que os operários possam ser inseridos como cidadãos dentro de uma sociedade capitalista. Os luditas, não. Eles querem se livrar do problema e o problema para eles é a máquina. A máquina que leva a falência às oficinas que produziam artesanato de grande qualidade, mas mais caros e em menor quantidade. A máquina que faz com que muita gente fique desempregada, porque um TEAR, quando ele é desenvolvido ao seu máximo, ele pode substituir umzinho. Um TEAR só pode ser gerenciado por um operário ou uma operária, substituindo 90, entre 90 e 120 pessoas. E nós temos o desenvolvimento do movimento sindical também. Os sindicatos, eles já existem antes da Revolução Industrial. São organizações de trabalhadores, mas eles no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, deixam de ser simplesmente uma organização de autoajuda entre os operários, que fazia caixinha caso alguém ficasse doente, para barganhar e lutar por direitos. Com a Revolução Industrial, o mundo se torna menor, porque nós vamos ter trens e ferrovias e navios a vapor, que vão fazer com que as pessoas possam viajar muito mais rápido. Bem, a segunda Revolução Industrial, 1850-1950. Aí nós temos siderurgia, indústria química, a indústria têxtil continua sendo importante, nós vamos ter a questão do petróleo, várias invenções, aperfeiçoamento do aço, o aço já é conhecido de muito tempo, mas aperfeiçoa a produção do aço. Nós vamos ter o motor de combustão interna, telefone, avião, vacinas, antibióticos, o plástico, porque veja, 1850-1950. É um momento também em que você vai tornar a máquina, aí sim, preponderante dentro do universo da indústria, com o fordismo, que você cria a esteira que vai andando e o trabalhador não precisa mais, ele vai ficar parado no lugar, fazendo o movimento repetitivo, e claro, a produção vai ser amplificada, ou o telorismo, que vai tentar organizar o ambiente da fábrica, visando eliminar qualquer interferência que pudesse impactar a produção, ou seja, vai tornar ainda mais funcional o ambiente da fábrica. Nós temos a questão do capital financeiro, agora os bancos, eles entram, comprando indústrias, nós vamos ter acumulação nas mãos, muitas vezes, gente que não é da área industrial, de vários empreendimentos do ramo. Nós temos também o imperialismo e o neocolonialismo. Você precisa de novos mercados, você precisa de matérias-primas, e você precisa de áreas de reinvestimento de capitais. É nesse contexto, por exemplo, que a China vai ser incorporada a essa dinâmica do capitalismo europeu, que o Japão vai ser obrigado a se abrir e vai, de uma certa maneira, seguir um caminho diferente, vai se modernizar como uma forma de defesa. Nós temos também, nesse momento, se na primeira revolução industrial, ela acontece principalmente na Inglaterra, e com capitais privados, nesse momento nós já temos França, Alemanha, a Bélgica, que vai, na primeira revolução industrial, a Bélgica já vai estar presente, os Estados Unidos, principalmente o norte dos Estados Unidos, o Japão, como eu falei, o norte da Itália, como regiões que estão se industrializando. Na França e na Alemanha, o Estado, ele é fundamental para impulsionar a indústria, não somente criando leis protecionistas, como foi na Inglaterra, ou encaminhando o fim dos direitos feudais, seja dos nobres ou dos camponeses, mas fazendo uma coisa diferente, investindo capitais. Então, Napoleão Bonaparte, depois o modelo prussiano, que se torna um modelo para toda a Alemanha, é um modelo em que o Estado é que vai empurrar a indústria. Isso não é o que aconteceu na Inglaterra, não foi o que aconteceu também no norte dos Estados Unidos. A terceira revolução industrial, é a que começou em 1950 e segue até hoje, há controvérsias, há alguns que falam em quarta revolução industrial, mas se isso aparecer na prova, vai ser muito pouco. Então, nós vamos ter a questão da informatização da indústria, o desenvolvimento da robótica, então você tem indústrias que o robô, que vai fazer a montagem, não é mais o ser humano, a engenharia genética e a biotecnologia, a diminuição dos custos da produção industrial, seja pela otimização da produção com as máquinas, ou com uma planificação, e aí você tem outros modelos de produção que vão ser introduzidos, como o toyotismo, que é japonês, nós vamos ter a utilização de novas fontes de energia, a energia nuclear, por exemplo, e outras que não estavam naquele momento, nem da primeira, nem da segunda revolução industrial. Ao mesmo tempo, diferentemente das outras duas fases, você vai ter um movimento defendendo que é preciso diminuir a poluição, que vão falar do aquecimento global, que é uma consciência ambiental, o capitalismo financeiro se consolida dentro desse sistema, nós temos o processo de terceirização da economia, que é algo típico do final do século XX, e a globalização. Terceira revolução industrial cai na prova? Pode cair, mas se cair, é muito pouco, talvez um item para que vocês julguem, e por aí vai, ok? Mesmo na A3, não deve cair. Vamos lá, o que vocês precisam saber de iluminismo e liberalismo? Lembrem que o precursor do iluminismo é o Locke, que vai falar de direitos naturais, vida, liberdade, propriedade privada. Lembrem que o Locke, assim como o Rousseau, são contratualistas, a sociedade existe por direito, por contrato social, no caso do Locke, para diminuir a insegurança e para garantir a justiça, e se o Estado não segue, não cumpre com as suas funções, você tem o direito à rebelião. Qual a função do Estado? Garantir o cumprimento das leis, garantir a segurança aos cidadãos. Por isso mesmo, o Locke é usado para justificar o movimento de independência das treze colônias. Por quê? Porque para os colonos norte-americanos, a Inglaterra estava desrespeitando os direitos naturais dos colonos. Centro irradiador do iluminismo é a França. O que caracteriza o iluminismo? Defesa do uso da razão, o fim do antigo regime, então, aquele modelo de Estado que previa o absolutismo, que era caracterizado na economia pelo mercantilismo, que é uma economia a serviço do Estado, do fortalecimento desse Estado, do enriquecimento desse Estado, que as pessoas sejam iguais juridicamente, então, iguais diante da lei, que não era o que acontecia no antigo regime, porque se você nascesse nobre, as leis que se aplicavam a você não eram as mesmas que se aplicavam, por exemplo, aos burgueses ou os camponeses ou os trabalhadores urbanos. Os iluministas defendem os direitos naturais, ainda que alguns discordem quais são esses direitos naturais. bem, alguns dos iluministas, para que vocês possam lembrar, o Montesquieu, ele vai falar dos três poderes independentes que se autorregulam, então, executivo, legislativo e judiciário, o Locke já fala de três poderes, mas, para o Locke, o legislativo era o poder mais forte, porque ele era o único dos poderes que era eleito. Então, para o Montesquieu, os três estão no mesmo patamar, ou deveriam estar. O Voltaire, que vai defender a liberdade de expressão e vai ser muito crítico à religião, à intolerância religiosa, lembrem que ele é francês, ele está em um país católico, e a Igreja Católica é um dos pilares de sustentação do Antigo Regime. O Diderot e o D'Alembert, que vão montar, vão ser os organizadores da enciclopédia, que tem como objetivo produzir uma obra que reúna todo o conhecimento universal, tópicos sobre todos os assuntos possíveis, através, dentro dessa perspectiva do iluminismo, ou seja, racional. Nós temos também o Rousseau, e aí de novo, Rousseau, dessa turma toda, ele é o único republicano. Os outros todos, eles defendem o quê? Uma monarquia do modelo inglês. O Rousseau não. Ele vai defender que o Estado, ele tem que ser fruto da vontade popular. Ele defende o exercício pleno da cidadania, e que exatamente esse contrato social firmado entre os cidadãos, que devem ser todos iguais, tratados, todos os homens são iguais, por isso ele vai ser contra a escravidão, e ele não está falando somente da escravidão no sentido figurado, você é escravo, pensei lá, a gente falou do Kant, você é escravo dos poderes, das crenças de outros, da preguiça, não é isso que ele está falando, ele está falando também da escravidão real, concreta. Então, todos os cidadãos deveriam se unir e opinar para a formação de um Estado, então o contrato social seria fruto dessa vontade popular. E se o Estado não garante a igualdade, se o Estado não garante a justiça, esse Estado não deveria existir. Bem, falando da economia, o iluminismo e o liberalismo, nós vamos ter a primeira escola de economia, ela vai estar ligada ao iluminismo, que é a escola dos fisiocratas. Para os fisiocratas, e fisio é terra, a riqueza vem da terra. Então, eles são contra o mercantilismo, eles são liberais, porque eles são os primeiros a usar aquela frase do laissez-faire, a frase é longa, vamos ficar só com o laissez-faire, então, que o Estado não deve interferir na economia e o Estado mercantilista, o Estado do antigo regime, ele interfere o tempo inteiro na economia, porque a economia é voltada para ele, para o seu enriquecimento. Então, para os fisiocratas, a agricultura deveria mover a economia e o Estado não deveria interferir. Por que a agricultura? Os fisiocratas são todos franceses. Qual é a atividade econômica mais importante da França? É a agricultura. Então, por isso mesmo, está aí a explicação para eles dizerem isso, porque o Adam Smith, que é contemporâneo e que vai ler os fisiocratas, que vai visitar a França e é escocês, ele já vai por um caminho diferente. Então, qual o caminho do Adam Smith? Ele vai analisar os primórdios do capitalismo, ele vai analisar a fábrica, ele vai escrever sobre como você vai otimizar a produção, dividindo o trabalho entre os operários. Ele vai defender também que o Estado não deve interferir na economia e que a livre concorrência é que permitiria a riqueza das nações. Ora, o Adam Smith, para ele, não era o comércio, nem era a agricultura que faria com que uma nação fosse rica, que seria o centro da economia, mas essa liberdade econômica tendo a indústria aí como algo que já era central nesse momento. Mas ele está no Reino Unido, ele vai observar o que está acontecendo nas ilhas britânicas. Isso ainda não estava acontecendo no resto da Europa. As ideias iluministas são rejeitadas na França, então os governantes franceses não as aceitam, mas você vai ter dentro da Europa monarcas que são chamados déspotas esclarecidos e ministros, não precisa ser necessariamente um rei ou imperador, porque o marquês de Pombal, que é português, ele era ministro do rei, ele é o déspota, um dos déspotas esclarecidos mais importantes. O que é que os déspotas esclarecidos vão fazer? Eles vão utilizar-se de algumas ideias defendidas pelos iluministas para modernizar os seus países ou assim tentarem, sem abrir mão do seu poder. Então eles vão impedir, por exemplo, que as insatisfações escalem a ponto de levar ao que acontece na França, que é uma revolução, isso tudo está acontecendo antes da Revolução Francesa, até que fique claro. e ao mesmo tempo eles não permitem que o seu poder seja contestado. E a Revolução Francesa? Também vai aparecer na prova de vocês, vocês não tiveram aula específica do Camilo sobre isso, mas tiveram na BNCC, ok? E só precisam da primeira e da segunda aula, porque é o início da Revolução Francesa que está na prova. Então a Revolução Francesa ela se inicia com a crítica ao antigo regime, a gente até já falou sobre isso, a burguesia principalmente ela queria participar do governo, então a alta burguesia, baixa, média, e os mais pobres, os trabalhadores urbanos, na cidade, enfim, no campo, o que eles queriam era uma sociedade mais justa, alguns deles tinham consciência política, queriam participação, mas a maioria queria efetivamente é que as leis fossem justas e que os preços não estivessem disparados e que eles tivessem o que comer. Então as motivações da Revolução Francesa são várias, então você tem desde motivações de ordem política até questões mais do cotidiano mesmo, o povo estava com fome, nós tivemos péssimas colheitas em 1788, 1789, o inverno foi muito frio e a inflação estava muito alta, então as tensões se tornaram insuportáveis. O governo francês não está disposto a fazer as reformas, nem Luís XV, nem Luís XVI teve força para fazer as reformas, tentou fazer algumas, não conseguiu. Em 1789, o rei é obrigado a convocar os Estados Gerais, os Estados Gerais são o que? Uma assembleia onde você tem representado as três ordens, os três Estados dentro dessa sociedade, clero, nobreza e o resto do povo. O resto do povo, aí você tinha desde a alta burguesia que era gente muito rica, podia ser mais rica até do que boa parte da nobreza até o camponês. Então, até o mendigo, que estava, sei lá, pedindo esmola no meio da rua. Então, vejam bem, o que marca os Estados Gerais? cada Estado tem um voto. Então, se o clero e a nobreza quisessem impedir qualquer reforma, impediria. E é o que vai acontecer, você tem a burguesia e a nobreza reformista que querem uma Constituição, querem, por exemplo, que o modelo francês se aproxime do modelo inglês. O que o rei vai fazer? Vai mandar fechar os Estados Gerais. Os deputados, eles vão resistir, vão se proclamar como Assembleia Nacional. Então, são uma Assembleia Nacional para fazer o que? Uma Constituição. Nós vamos ter inúmeras tensões que estão acumuladas que vão vir à tona nesse momento. Camponeses seguem para Paris, o povo se arma, o rei manda suas tropas, mas boa parte dessas tropas passam para o lado da revolta. Temos a Revolução Francesa. Então, 14 de julho de 1789, derrubada do antigo regime. A Assembleia Nacional, que é essa primeira fase da Revolução, vai abolir os direitos feudais, os privilégios da igreja, e vai determinar que todos os homens são iguais diante da lei com a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Quando eu falo de homem, estou falando de homem e do sexo masculino, que fique claro. Então, é isso que vocês precisam saber em linhas gerais para avaliação. qualquer dúvida, usem o fórum. Não deixem de perguntar ainda há tempo e tirar as dúvidas. Então, tchau, tchau para vocês. E até a próxima aula e boa prova! Tchau, tchau!